Ganhar 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 Grosso 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 Contagem 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 Amiga 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 Dominária 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 Estação 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 Desculpa 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Cuidado 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 Piscina 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 Ganhar Ganhar Grosso 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 DUMINÁRIA ESTAÇÃO ESTAÇÃO DESCULPA DESCULPA POR AÍ POR AÍ CUIDADO CUIDADO PICINA PICINA OCULTAR 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 ESCOVA 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 PINTURA 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 ESCOA 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 Escola Ombro 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 Tempo 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 Aqui 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 Boa 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 Experimentares 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 Manteiga 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 Ocultar Ocultar Escova Escova Pintura Pintura Escola Escola Ombro 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 Tempo 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 Aqui 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 Boa 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 100 100 100 100 Velozes 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 Fino 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 Cansado 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 Esperar 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 Ceg 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 Rapidez 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 Calendário 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 Palavra 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 Uralha 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 Orelha Cem Cem Velozes Velozes Fino Fino Cansado Cansado Casio Esperar Esperar Segue Segue Rapidez Rapidez Calendário Calendário Palavra Palavra Orelha Orelha Minuto 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 Profundo 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 Milhão 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 Corpo 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 Repetir Caminhada 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 Rosa 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 Cedo 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 Chantar 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 Minuto Minuto Profundo Profundo Milhão Milhão Corpo Corpo Pargar 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 Repetir Repetir Caminhada 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 JANTAR LENTO 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 PESADO 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 Empurrar 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 Castanho 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 Sim 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 Passar 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 Você 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 Azul 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 Maio 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 Estar 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 Lento Lento Pesado Pesado Empurrar Empurrar Castanho Castanho Sim Sim Passar 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 Você Você Azul Azul Maio 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 Estar 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 Frequentemente Problema 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 Mesmo 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 Modelo 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 leva 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 gostar 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 viagem 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 Pão 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 Senhor 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 Menina 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 Frequentemente Frequentemente Problema Problema Mesmo Mesmo Modelo Modelo Leva Leva Gostar Gostar Viagem Viagem Pão Pão Senhor 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 Menina 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 Árvora 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 Aluna 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 Váta 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 Câmera. Quer. 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 Registro. 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 Mangueira. 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 Campo. 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 Loja. 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 Mandares. 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 Árvore. Árvore. Aluna. 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 Batata. Batata. Câmera. Câmera. Mangueira. Quer. Quer. Registro. 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 Mangueira. Mangueira. Campo. 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 Loja. Loja. Mandar. Mandar. Dom. Dó. 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 Nadar. 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 Filha. 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 Vermelho. 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 Caminhão. 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 Nunca. 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 Cabelo. 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 Perto. 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 Doces. 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 Acampamento. 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 Dom. Dom. Nadar Nadar Filha Filha Vermelho Vermelho Caminhão Caminhão Nunca Nunca Cabelo Cabelo Perto Perto Doces Doces Acampamento Acampamento Passeio 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 Bicicleta 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 Melão 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 Montanha 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 Semana 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 Coração 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 Tipo 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 Costumeiro 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 Rompas 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 Estrada 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 Passeio Passeio Bicicleta 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 Melão Melão Montanha Montanha Semana 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 Coração 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 Tipo 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 Costumeiro 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 Rompas 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 Estrada 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 Colina 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 D D D D Norte 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 Gato 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 Fora 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 Rocha 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 Ódium 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 Deus morto morto depois de depois de depois de depois de colina colina d d norte norte gato gato fora fora rocha 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 ódio 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 Deus Deus morto morto depois de depois de depois de clima 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 e e e e e e navio 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 colega 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 de clara colega de classe jove jovem 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 Refeição 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 Compreendo 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 Mar 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 Tiro 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 Pássaro 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 Clima Clima I I Navio Navio Colega Colega De classe Colega De classe Jovem Jovem Refeição Refeição Compreendo 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 Pássaro Dente 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 Comida 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 Rico 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 Cozinhar 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 Casaco 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 Trevanhos 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 Sopa 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 Lista 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 Vestir 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 Pauzinho 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 Dente Dente Comida Comida Rico Rico Cozinhar Cozinhar Casaco Casaco Trabalhos Trabalhos Sopa Sopa Lista 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 Vestir 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 Famoso 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 Batida 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 Música 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 Mau 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 Botão 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 Gentil 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 Colocar 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 Sala 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 Computador 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 Pausa 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 Famoso 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 Batida 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 Música 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 Mal Mal Mau Música Motão Música teachers Música Gentil Colocar Colocar Sala Sala Computador Computador Pausa Pausa Ensinar 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 Doente 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 Muito 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 Guarda-Chuva 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 Salar 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 Piquenic 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 Surpresa 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 De volta De volta De volta De volta Ônibus 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 Ponto 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 Ensinar Ensinar Doente Doente Muito Muito Guarda-chuva Guarda-chuva Falar Falar Piquenique Piquenique Surpresa Surpresa De volta De volta Ónibus Ónibus Ponto Ponto Fumaça 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 Asa 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 Estude 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 Banulho 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 Gás 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 Du 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 Lábio 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 Bolo 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 Filho 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 Justo 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 Fumaça Fumaça Asa 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 Estude 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 Banulho Banulho Gás 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 Du Du Lábio Lábio Bolo 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 Filho 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 Justo Justo Filho 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 Que? 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 Urs. 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 Lua. 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 Abaixo. 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 Abaixo Outono 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 Último 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Banco 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 Apagador 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Que Que Urso Urso Lua 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 Abaixo 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 Outono Outono Último 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 Com licença Com licença Com licença Banco 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 Apagador Apagador Jogos 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 Parque 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 Esperança 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 Leste 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 Morrer 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 Quente 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 Centro 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 Cão 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 Preenchir Som Jogos Jogos Parque Parque Esperança Esperança Leste Leste Morrer Morrer Quente Quente Centro Centro Cão Cão Preencher Preencher Som Som Perigoso 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Serviço 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 Mudança 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 Retorna 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 Pais 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 Cortar 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 Entre 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 Enviar 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 Do que Do que Do que Do que Do que Perigoso 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 Com sede Com sede Com sede Serviço 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 Mudança 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 Retorna Retorna Pais Pais. Pais. Cortar. Cortar. Entre. Entre. Enviar. Enviar. Do que? Do que? Festa. 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 Vejo. 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 Chão. 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 Perdão. 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 Primo. 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 Primo Seu 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 Régua 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 Verão 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 Abrir 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 Fegão 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 Festa Festa Vejo Vejo Chão Chão Perdão Perdão Primo Primo Seu 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 Régua 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 Verão 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 Abrir 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 Fegão 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Madeira não 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 idiota 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 caneta 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 eu vou eu vou eu vou eu vou colfinho 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 Aldeia 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 Pera 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 Em breve Em breve Carimbo Carimbo Madeira Madeira Não Não Idiota Idiota Caneta Caneta Eu vou Eu vou Cofinho Cofinho Aldeia Aldeia Pera 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 Patim 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 Gelo 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 Poucos 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 Açúcar 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 Selva 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 Dormir 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 Boca 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 Veja 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 Caso 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 Patim Patim Gelo Gelo Poucos Poucos Suco Suco Açúcar 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 Selva 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 Dormir Dormir Boca Boca Veja 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 Caso Caso Cunher 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 Preders 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 Tigre TIGR 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 EVO 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 PEDRA 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 CONDUZIR 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 Difícil 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 Esporte 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 Placa Placa CULHER CULHER PREDERS PREDERS TIGRE TIGRE AVÔ AVÔ PEDRA PEDRA CONDUZIR CONDUZIR DIFÍCIL DIFÍCIL EXPORTE EXPORTE CHVEIRO 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 PLACA 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 NÃO PLACA 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 OVO FOLHA 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 Estúpido 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 Tempestade 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 Obrigado 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 Alto 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 Apartamento 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 APERCIAR APACEAR 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 Qual? Qual? Pessoas. Pessoas. Houve um. Houve um. Folha. Folha. Estúpido. Estúpido. Tempestade. Tempestade. Obrigado. Obrigado. Alto. Alto. Apartamento. Apartamento. Apreciar. Apreciar. Qual? Qual? Quadrado. 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 Recioso. 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 Mueva. Mueva. Moeda Moeda Comprar 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 Cobertura 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 Também 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 Isto 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 Alôns 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Para 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 Quadrado Quadrado Recioso Recioso Moeda 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 Comprar Comprar Cobertura 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 Também 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 Isto 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 Alôns Alguns 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Para Para Joelho 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 Choro 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 Sombrio 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Glec 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 Sniara Senhora 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 Canto 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 Todos 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Volta 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 Joelho Joelho Choro Choro Sombrio Sombrio Ao longo Ao longo Bilhete Bilhete Senhora Senhora Canto Canto Todos 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 Para dentro Para dentro Volta 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 Classe 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 Março 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 Diário 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 Grupo. 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 Note. 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 Venho. 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 Limitars. 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 Fraco. 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 Fruta. 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 Luva. 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 Cláss. Cláss. Março. Março. Diário. Diário. Grupo. Grupo. Nota. Nota. Venho. Venho. Limitars. Limitars. Fraco. Fraco. Fruta. Fruta. Luva. Luva. Saltar. 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 Construir. 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 Pivro 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 Gish 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 Galinha 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 Tia 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 Frango 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 Responda 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 Cozinha 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 Lápis 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 Saltar, 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 construir, 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 livro, livro, giz, giz, galinha, galinha, tia, tia, frango, frango, responda. Cozinha, cozinha, lápis, lápis, maçã, jardim, jardim, jardim. Sobre, 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 sobre. Cidade, 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 virar, virar, virar. Virar, amanhã, 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 amanhã. Toc. Toc. Toque, toque, toque. Metade, 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 metade. Pegue, 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 maçã, maçã. Jardim, jardim. Jardim, jardim. Sobre, sobre, sobre. Cidade, 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 cidade. Virar, 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 virar. Amanhã Amanhã Matou Matou Toque Toque Metade Metade Pegue Pegue Taxi 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 Cor 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 Transportar 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 Vem 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 Irmão 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 Encontrar 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 Acertar 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 Rosa 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 Assim 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 Táxi Táxi Cor Cor Transportar 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 Vem Vem Irmão Irmão Encontrar 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 Friado Friado Acertar 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 Rosa 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 Assim Assim Templo 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 Sair 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 Bandeira 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 Manhã 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 Então 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 Pogás 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 Que cedo amanhã 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 Eles 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 Tinta 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 Veado 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 Templo Templo Sair Sair Bandeira Bandeira Manhã Manhã Então Então Pogás Pogás Café da Manhã Café da Manhã Eles Eles Tinta Tinta Veado Veado Excitar 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 Socorro 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 Trazer 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 Rir 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 Curso 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 Haja 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 Mapa 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 Bebe Suéter Excitar Excitar Socorro Trazer Trazer Rir Rir Curso Curso Haja Haja Mapa Mapa Atrás Atrás Bebe Bebe Suéter Suéter Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Ampla 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 Rádio 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 Fazenda 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 Saia 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 Exemplo 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 Cesta 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 Prática 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 Fortes Fortes Forte Forte Hoje 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 Esta noite Esta noite Ampla Ampla Rádio Rádio Fazenda Fazenda Saia Saia Exemplo Exemplo Cesta 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 Prática Prática Forte Forte Hoje 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 Novo 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 Forte 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 Em 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 Tamanho manifesto Tamanho 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 Agora, aniversário, 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 sul, sul, sul. Carne, 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 carne. Casa, casa. Casa, casa. Chá, chá. 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 Novo. Novo. Parte. Parte. Em. Em. Tamanho. 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 Agora. Agora. Aniversário. 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 Sul. Sul. Carne. 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 Casa. Casa. Chá. Chá. Porquê? 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 Flor. 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 Muitos. 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 Sultrar. 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 De praia. De praia. De praia. De praia. Krus. 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 Venha, 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 venha. Somente, somente, somente. Somente, degrau, degrau, degrau. Estranho, estranho, estranho. Estranho, estranho. Porquê? Porquê? Flor. Flor. Muitos. Muitos. Solterar. Solterar. De praia. De praia. Cruz. Cruz. Venha. Venha. Somente. Somente. Negrau. Negrau. Estranho. 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 Senhorita sino 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 sujo 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 Tarde 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 Desperdício 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 Bolsa 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 cópia de cópia de cópia de cópia de linha 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 mulher 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 puxar puxar senhorita senhorita sino sino sujo sujo tarde tarde desperdício 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 bolsa bolsa cópia de cópia de cópia de linha linha mulher mulher fácil 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 gênero giết cêla giết cêla xe 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 Ceia Ceia Pensar 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 Ainda 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 Juntos 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 Pobre Pobre Pobbed 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 Família 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 Excelente 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 Fácil Fácil Giste-se-era Giste-se-era Ceia Ceia Pensar Pensar Ainda Ainda Juntos Juntos Popt Popt Vai Vai Família Família Excelente Excelente Mentira 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 Através 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 Esqueço 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 And Ons 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 Faka 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 Cartão 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 Exercício 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 Restaurante 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 Tampa 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 Machucar 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 Mentira 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 Através Através Esqueço Esqueço Ons 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 Faka Faka Cartão Cartão Exercício 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 Restaurante 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 Tampa 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 Machucar Machucar Gosto 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 Terra 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 Erros 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 Cop 1 Cop 1 Cop 1 Cop 1 Chegás 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 Almoço 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 Avião 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 Aguarde-se, 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 caminhar, caminhar, caminhar. Caminhar, coisa, 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 gosto, gosto. Terra Terra Arroz Arroz Copo Chegar Chegar Almoço Almoço Avião Avião Aguarde Aguarde Caminhar Caminhar Coisa 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 Abrac Camino Brac 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 Neve Vídeo 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 Plantar 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 Rio 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 Fim 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 Dedo 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 Esvaziar 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 Interruptor 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 País 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 Braço Braço Neve Neve Vídeo Vídeo Plantar Plantar Rio Rio Fim Fim Dedo Esvaziar 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 Interruptor Interruptor País País Urama 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 Ontem Esquerda 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 Igreja 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 Rai 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 Mas 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 Parede 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 Comeres 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 Plano 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 Grama Grama Uva 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 Ontem Ontem Rai Rai Esquerda Esquerda Mas Parede Parede Comer Comer Plano Plano Homem 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 Peça 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 Vaca 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 Fita 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 Usar 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 Corredor 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 Faz 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 Devo 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 Lugaz 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 Sol 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 Homem Homem Peça Peça Vaca Fita Fita Usar Usar Corredor Corredor Faz Faz Devo Devo Lugar Lugar Sal Sal História 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 Anel 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 ter 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 genela 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 sempre 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 endereço 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 tufone 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 precisar 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 bastão 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 história história anel anel meio 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 ter ter janela 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 sempre 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 endereço endereço telefone 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 precisar 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 bastão 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 o o o o o o cassete 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 dinheiro 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 olho 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 Olho. Olho. Noite. 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 Estrela. 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 Capitão. 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 Calça. 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 Era. 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 Vela. 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 O. O. Cacete. Cacete. Dinheiro. Dinheiro. Olho. Olho. Noite. Noite. Estrela. Estrela. Capitão. Capitão. Calça. Calça. Era. Era. Vela. Vela. Nós 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 Lição 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 Descansar 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 Barco 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 Supermercado 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 Só 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 Garf 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 Ela 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 Afroguete 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 Mundo 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 Nós Nós Lição Lição Descansar 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 Barco Barco Supermercado Supermercado Só 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 Garfo 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 Ela Ela Escrangel Alguém Descansar Inferno Mat Óru 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 Váxu 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 Bonita 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 Sentar 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 Lindo 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 Novamente 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 Espaço 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 Cantares 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 Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Mate Mate OURO VACHO BONITA SENTAR SENTAR LINDO LINDO NOVAMENTE NOVAMENTE ESPAÇO ESPAÇO CANTAR CANTAR LOGAR COLOCAR LOGAR COLOCAR ATÉ 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 GASTAR 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 NOVAR Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Futebol Gordura 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 Carta 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 Mesa 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 Pustar 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 Ler 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 Gordura Carta Carta Mesa Mesa Postar Postar Ler Ler De outros De outros De outros De outros Acima 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 Vento 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 Fechar 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 Creme 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 Grande 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 Bem-vinda 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 Tocar 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 Pescoço 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 De outros De outros Acima Vento Vento Fechar Fechar Creme Creme Lançar Lançar Grande Grande Bem-vinda Bem-vinda Tocar Tocar Pescoço Pescoço Amor 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 Legal 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 Vista 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 Vestal Vegetal Discar 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 Buraco 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 Porta 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 Cidade 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 Triste 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 Contar 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 Amor Amor Legal Legal Pista 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 Vegetal 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 Discar 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 Buraco 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 Porta 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 Cidade 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 Triste Triste Contar 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 Pé 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 Pato 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 Eno 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 Círculo 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 Conhecer 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Quando Quando Enfermeira 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 Leve 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 Como 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 P P Pato Pato Ano Ano Círculo Círculo Conhecer Conhecer Período de Férias Período de Férias Quando Quando Enfermeira Enfermeira Leve 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 Como 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 Trabalho 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 Questão 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 Motor 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 Vapor 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 Sonho 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 Terminar 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 Relógio 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 Conhecer 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 Naquela 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 areia 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 trabalhos trabalho questão questão motor motor vapor vapor sonho terminar 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 relógio relógio conhecer conhecer naquela naquela areia areia venda 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 seco seco morango 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 Viver 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 Antes 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 Conversa 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 Alto 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 Perna 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 Osso 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 Aeroporto 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 Banda 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 Seco Seco Morango Morango Viver 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 Antes Antes Conversa Conversa Alto 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 Perna 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 Osso 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 Pul Pulvisão 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 Dar dar desenhar violão par 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 olavo 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 ótimo 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 chique 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 lembrar 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 pai 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 televisão 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 dar 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 desenhar desenhar violão violão par 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 olavo 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 ótimo 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 Pai Paz 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 Chuva 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 Seguro 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Queimar 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 Balanço 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 Tubo 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 Sorriso 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 Bravo Banco 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 Paz Paz Chuva Chuva Seguro Seguro Muito de Muito de Queimar Queimar Balanço Balanço Tubo Tubo Sorriso Sorriso Bravo Bravo Banco 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 Prata 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 Fresco 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 Tomate 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 Trem 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 Balão 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Queiloroso 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 Conjunto Tornar-se Uma vez Prata Fresco Fresco Tomate Tomate Trem Trem Balão Balão Um mercado Um mercado Quiloroso Quiloroso Conjunto Conjunto Tornar-se Tornar-se Uma vez Uma vez Camisa 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 Molhado 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 Importam 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 Teto Vistem 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 Olá 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 Carro 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 Ovelha 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 Longe 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 Faço 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 Camisa Camisa Molhado 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 Importam 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 Teto 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 Vistem 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 Olá 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 Carro 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 Ovelha 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 Longe 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 Sentir 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 Lago Lago Ar 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 Vidro 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 Waneca 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 Encontro 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 Bola 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 Maravilha 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 Dirigir 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 Sentir Sentir Próximo Próximo Lago Lago Ar Ar Vidro Vidro Boneca Boneca Encontro Encontro Bola Maravilha 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 Dirigir Dirigir Teroto 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 Borda 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 Cheio 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 Rapido Rápido 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 Narrafa 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 Cheio 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 Pronto 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 Tijela 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 Espalho 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 Fogo 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 Teroto Teroto Borda Borda Cheio 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 Rápido 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 Garrafa 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 Tio 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 Pronto 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 Tijela 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 Espalho 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 Fogo 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 Golpe 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 Portão 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 Il 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 Escrever 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 Ora Oeste 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 Lavo 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 Inverno 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 Cabeça 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 Ouvir 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 Golpe Golpe Portão Portão Ele 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 Escrever Escrever Hora Oeste 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 Lavo 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 Inverno Inverno Cabeça Cabeça Ouvir Ouvir Crescer 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 Acontecer 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 Fora 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 Rainha 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 Queijo 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 Porco 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 Presente 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 Branco 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 Gritar 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 Certo 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 Crescer Crescer Acontecer 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 Fora 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 Rainha 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 Queijo Queijo Porco 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 Gritar Certo Certo Corre 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 Louco 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 Dança 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 Começar 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 Tambor 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 Ponte 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 Ver 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 Dicionário 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 Verde 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 Doce Corre Louco Louco Dança Dança Começar Começar Tambor Tambor Ponte Ponte Ver Ver Dicionário Dicionário Verde Verde Doce Doce Equipe 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 Cama Cibonete 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 B flow Cibonete 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 早 Cged Largo, 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 pinho, 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 deixei. Deixei, alta, 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 alta. Equipe, equipe. Cama, cama. Cibonete. Cibonete. Cadeira. Cadeira. Biblioteca. 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 Pinho. Deixei. Deixei. Alta. Alta. Polícia. 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 Escolher 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 Mão 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 Escolher 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 Sapato 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 Guerra 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 Filme 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 Prazer 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 Polícia Polícia Porquê 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 Início Início Escolher Escolher Mão 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 Escolher 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 Sapato Sapato Morro Guerra 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 Filme 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 Prazer 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 Mosca 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 Agua 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 Água Cava 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 Cém 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 Pequeno 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 Prato 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 Vaiše 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 Prato 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 Arquidís 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 Mês 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 Mosca Mosca Água Água Cava Cava Cain Cain Pequeno 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 Prato Prato Baixa Baixa Pressa Pressa Arquidís Arquidís Mês 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Café 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Medicum 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 Mover Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Barato 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 Casar 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 Deve 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 Folha 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 Por sorte Por sorte Café Café Duas vezes Duas vezes Médicum Médicum Mover 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 Lidar com Lidar com Barato Barato Casar 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 Deve 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 Folha Folha Lá 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 Mãe 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 Frente 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 Dia 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 Teste 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 Criança 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 Boné 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 Despertar 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 Forma 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 escritório 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 lá mãe mãe frente frente dia dia teste teste criança criança boné boné despertar despertar forma escritório 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 O suficiente, o suficiente, o suficiente, o suficiente. Cheiro, 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 cheiro. Breve, greve, greve, greve. Teão, teão, teão. Introduzir, 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 introduzir. Confam. 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 Óleo. 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 Temporada. 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 Brilhante. 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 Nariz. 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 O suficiente. O suficiente. Cheiro. Cheiro. Greve Greve Leão Leão Introduzir Introduzir Com fome Com fome Óleo Óleo Temporada Temporada Brilhante Brilhante Mil 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 Ocupado 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 Amarelo 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 Dizer 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 Com 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 Cento Acento 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 Posso Posso Posso. Posso. Cortina. 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 Frio. 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 Chave. 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 Mil. Mil. Ocupado. Ocupado. Amarelo. Amarelo. Dizer. Dizer. Com. Com. Acento. Acento. Posso. Posso. Cortina. Cortina. Frio. 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 Chave. Chave. Boço. 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 Junte-se. Junte-se. Feliz. 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 Chapéu. 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 Gravata. 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 Icê. 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 Pergunte. 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 A rua. A rua. A rua. A rua. Caminho. 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 M modeling. Metvo. 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 Bolso Bolso Junte-se Junte-se Feliz Feliz Chapéu Gravata Gravata Ic Ic Pergunte-se Pergunte-se Rua Rua Caminho Caminho Metrol Metrol Ilha 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 Cavalo 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 Impressão 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 Aprender 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 Visita 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 Debaixo 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 Pontapé 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 Clube 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 Pupel 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 Qualquer 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 Ilha Ilha Cavalo 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 Impressão Impressão Aprender Aprender Visita 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 Debaixo Debaixo Pupel 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 Qualquer Qualquer Suave Lights Saif Soif 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 Coif 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 Quam Ponte 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 Nome 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 Facto 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 Irmã 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 Luta 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 Scenari 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 1 Vender 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 Leite 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 Suave Suave Como 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 Ponte 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 Nome 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 Cenário Cenário Vender Vender Leite Leite Bebida 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 Diversão 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 Topo 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 Consertar 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 Errado 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 Levar 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 Salada 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 Nuvem 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 Preto 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 Primavera 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 Bebida 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 Diversão 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 Topo Topo Consertar Consertar Errado Errado Lavar Salada Salada Nuvem Nuvem Preto Preto Primavera Primavera Laranja 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 Manter 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 Página 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 Livre 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 Caixa 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 Eu 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 Macaco 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 Cinzento 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 velho o longum laranja laranja manter manter página livre caixa caixa eu eu macaco cinzento cinzento velho o longum o longum o longum o longum o longum o longum o longum